Sérgio Santos é um compositor estupendo. Essa música Voz me encantou desde a primeira vez que ouvi. E ele me dizia assim, o meu sonho é ver o Milton cantando isso. E eu dizia pra mim também, que a voz é a voz de Deus e a voz de Milton. E eu resolvi gravar a música, mas convidei Milton de surpresa pra Sérgio Santos. Quando eu mandei pro Sérgio, ele ficou encantadíssimo.